Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje vamos conferir o lançamento de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, a nova versão remasterizada desse grande clássico da Square. O game está sendo lançado em cross-plataforma para Nintendo Switch, PS4, Android e iOS. A versão completa do game será paga, porém, no Android e iOS você pode baixar ele de forma gratuita, uma versão correspondente à versão Lite dos consoles e futuramente, se você gostar do game, você pode estar adquirindo ele aí na versão completa, beleza? Sem muita enrolação, galera, já vou entrar aqui para a gente estar conferindo o game. Beleza, galera, dei uma acelerada aqui, o game tem uma cutscene de abertura, porém, eu acho que a música tem direitos autorais, então, por segurança, eu não vou incluir aqui no vídeo. Como vocês podem ver, galera, o game está em inglês, porém, ele ainda não foi lançado globalmente, não está disponível aqui no Brasil, mas eu vou deixar na descrição o link para vocês baixarem, no caso do Android, vai ter link por APK ou BB, no caso do iOS, eu vou deixar lá o link da App Store para que vocês possam aí fazer o download do game. Bom, aqui nós temos uma pequena introdução sobre como a gente monta a nossa caravana, no caso, nós vamos ter quatro tribos, cada uma tem dois personagens selecionáveis e a gente vai escolher um para fazer nossas missões. Cada tribo meio que tem uma característica diferente, então isso é uma coisa bem legal também. Aqui a gente escolhe qualquer save, está tudo vazio e bora lá. Na criação de personagem, galera, eu gostei muito do fato do jogo não ser genderlock, né, então você pode aí estar escolhendo masculino e feminino para qualquer uma das tribos. Meio que cada tribo também representa uma raça diferente, então isso é muito legal, que você tem algumas opções aí para você poder jogar. Eu vou com essa daqui, claro que eu vou com o personagem feminino, né, como vocês já sabem, e aqui embaixo, galera, é onde ficam as customizações. No caso, a gente não customiza um personagem do zero, a gente usa as pré-definidas, mas até que eu achei bonito, aí eu vou com essa daqui, que foi uma das que eu mais gostei. Aqui a gente pode colocar também vozes, né, no personagem, então tem vozes diferentes aqui, é uma coisa legal, né, para quem curte. E profissões, cara, tem bastante coisa, olha que da hora, mano. Eu acho que eu vou de blacksmith, galera, eu acho que pode ser uma profissão muito boa, de repente eu consiga fazer armas no jogo, então isso pode me atribuir alguma vantagem, então eu vou com essa daqui. E bora lá, né, galera, vamos colocar então o nosso nickname padrão. Lembrando, né, que esse jogo é multiplayer, então eu ainda não sei como fazer isso, mas a gente pode se encontrar no jogo aí para jogar, beleza? É, não vai dar para botar mochila G, porque são poucos caracteres, então vamos de mochila mesmo. Tá, tudo feito, é só confirmar, né, acho que não tem mais nada, então bora lá começar a nossa aventura, galera. Seguinte, galera, de início a gente tem um tutorialzinho bem bacana, onde eles explicam basicamente tudo, né, como vão funcionar os comandos e tudo mais, então eu já joguei um pouquinho para ter uma noção melhor, e agora eu vou mostrar uma fase para vocês. Como vocês podem ver, dá para jogar single ou multiplayer, como eu não tenho nenhum amigo, né, eu vou jogar single player, mas lembrando que o jogo é cross-plataforma também com os consoles, e quem tiver a versão completa do game pode convidar um player free para jogar qualquer fase. Sim, 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 sim. me we walk the old way now, travelers in crystal caravans. Bom galera, começamos aqui então Vou explicar um pouquinho o jogo para quem não conhece ou talvez nunca nem viu Nesse jogo aqui galera, é o seguinte A gente tem que carregar esse cristal para qualquer lugar que a gente vá na fase E a gente não pode sair dentro desse círculo que é a área de ação dele Se você joga multiplayer, um membro da equipe vai ficar responsável de carregar o cristal Se você joga single player, aí você tem esse ajudantezinho aqui que pode fazer isso para você Opa, pera aí, o malandrinho pensou que ia me pegar distraído, mas tomou A interface galera, como vocês podem ver, ela é bem limpa Os controles só aparecem quando você aperta na tela Tanto o cursor, como até mesmo esse daqui para bater E no caso, onde ficam esses controles? Lá do direito, se vocês verem ali, está escrito ataque Se você deslizar o dedo aqui, aparece defesa, phoenix down e fire Que é essa skill de fogo que eu acabei de pegar Vou mostrar para vocês na prática essa skill funcionando Se você pressiona na tela, quando essa skill está habilitada, você vai castar a skill E com o direcional você vai ali e ataca o inimigo Entendeu? Então basicamente funciona assim Deixa eu explorar aqui, mano, pera aí Achei um baúzão, beleza Aqui tem outra coisa, eu acho que é a skill também Deixa eu pegar aqui É a skill de cura Aqui em cima a gente tem um menu E aqui a gente pode estar habilitando os itens Por exemplo, essa skill de cura que eu acabei de pegar Eu posso trocar pelo phoenix down Que no caso é uma skill de ressuscitar Já muito conhecida aí no final fantasy Bom, sobre quem carrega o cristal Você pode trocar a hora que você quiser Vou pegar ele aqui para mostrar um negócio para vocês Está vendo? Esse pedestal aqui A gente pode, por exemplo, colocar esse cristal aqui E aí no caso aparecem algumas opções Está vendo? Tem uma mãozinha para eu pegar de volta E tem a exclamação Que te dá a opção, por exemplo, de teleporte Para você sair da missão ou permanecer Então deixa eu pegar ele de volta E vamos continuar jogando Outra coisa também é que quando você carrega o cristal A tela fica melhor centralizada Ah, miserável Caralho, o cara me deu uma pedrada, velho Pera aí Deixa ele castar a pedra de novo Agora eu saio daqui e meto fogo nele Toma Beleza Pô, o cara me interrompeu, velho No meio do meu discurso Ó, ele dropou um orb de cura E dropou outra parada Deixa eu usar essa cura aqui, mano Para vocês verem, ó Você vai castar ela Aí você joga aqui em você mesmo E já era, beleza? Bom, essa paradinha que ele pegou aqui Eu acho que é para botar aqui, ó É isso mesmo Bom, abrimos o portão então Só que eu ainda vou explorar um pouquinho mais Aqui para trás Que ficou mais áreas que eu não fui Então, bora lá Ó, o ruim de quando o ajudante carrega o cristal É que ele demora muito a centralizar a tela Porque ele fica para trás Então, tipo Eu acho melhor eu carregar, ó Que a tela fica bem centralizada Só que quando vem o mob, né A gente tem que largar Ó, é pior que ele nem me viu, velho Ó, vou matar ele E vai saber nem de onde veio, velho Vai tomar dormindo Nossa, mano A vida é assim mesmo Pode cochilar, não Bora lá Bora, meu filho Eu sei que está pesado, mas Vamos acelerar Ó, esse portão tem que abrir pelo outro lado Então tem que dar a volta Mano, deixa eu pegar esse cristal aqui Para ir mais rápido Eu acho que ainda ficou algumas áreas Faltando antes de eu avançar Aqui, ó Tinha outro caminho É, só que Era um caminho inútil, velho Não tinha nada no caminho Beleza Olha, velho É maneirinho que ele fica pedindo Para dar o negócio para ele carregar, tá ligado Só que, tipo Ele é lento, mano Opa, o carinha ali Agora você pode pegar Para pegar é a vantagem Tem, tipo Eu acho que tem um limite, ó De distância Que os caras não te percebem, ó Aí dá para você Pegar ele na skill Aí é bom Ó, já dropou aqui uma chave também Vou abrir logo aqui Tá, beleza Aqui para baixo, ó Tem outro carinha Ô, louco Olha o tamanho desse cara, velho Toma Caraca, mano Ele não morre, não Mais uma, então Caraca, duas bolas de fogo, velho Não morreu Vou na pancada, então Toma Maneiro, hein Começando a ficar Mais dificilzinho Ó Ah, o ataque básico, ó Também dá skill, ó Só que eu errei na distância Então vai na pancada Beleza Opa, aí, ó Tá vendo Como é que é bom Explorar Baúzão aqui Dando mole Pô, joguei troço na porta Do baú, velho Caralho Beleza Deixa eu ver se tem alguma coisa Para cá Não tem nada Então vamos embora Olha, mano Ele fica pedindo para carregar, velho Tadinho É porque ele não ajuda a bater, mano Ele só ajuda a carregar Ele quer ser útil Caraca, pareceu uns guaxinim doido aqui, velho Mano, eles são chatos, hein Eles são muito rapidinho Caraca, mano Que saco Beleza Ih, não para de vir Ah, caraca, vou morrer Vai, mata logo, mata logo Boa Pô, também dropou um monte de coisa Ó, e se eu não me engano Isso aqui é uma skill Pô, caramba O bagulho foi para frente, velho Aqui, ó, galera Fiquei no limite da barreira do cristal Deixa eu só encher a vida aqui rapidinho Que eu vou sair ali Para mostrar para vocês Vou encher para garantir, né Porque eu não posso demorar muito lá Então Vai que eu dou mole e morro, né, velho Isso é uma burrice do caramba Agora que eu estou com a vida cheia Vou sair aqui para vocês verem, ó Quando a gente sai Se demorar muito Perde vida Entendeu? Por isso a gente tem que ficar carregando Esse cristal Para ficar dentro da área dele Deixa eu só ver aqui, mano Que eu peguei a skill nova Deixa eu ver aqui onde está Aqui, ó Thunder Eu vou trocar pela de fogo Só para a gente fazer um teste Ó, aqui tem dois caminhos Como é que é isso aqui? Ah, tá Olha o baú ali, ó Maneiro Deixa eu ver aí Mano, quase que o bagulho foi embora na água Tá, para cá não vem mais Deixa eu ver aqui um negócio Eu acho que dá pra passar Peraí, eu acho que dá pra passar pra cá, ó Dá, mano, dá sim Mano, são muitos caminhos, cara Ó, eu tenho que lembrar que daqui a pouco eu tenho que voltar lá, hein Bastante caminhos Ih, caraca, esses bichinhos são muito chatos Eles estão bem rapidinho Ah, miséria Agora ele vai tomar bonito também Ah, o raiozinho é maneiro Ó, já Dropou uma chave aqui, ó Daquele pilar Ah, aquela porta, ó Tá vendo? Aquela porta que a gente viu lá atrás Ó, agora Abrindo ela aqui Tipo assim, já melhorou um pouco É... Tipo assim, o mapa é bem grande Então tem várias passagens Vários caminhos Vai ter muito essa questão de você abrir um negócio aqui Depois outro ali e tal Isso é uma coisa que eu gosto, mano, nos jogos Ih, caraca, chapô de bicho Toma Ai Caraca, eu não acertei nenhum, velho Eu queria pegar os dois, tá ligado? Agora eles tomam Ó, esse grandão é muito chato, hein Meu Deus Foi Toma, tampinha Perdi vida pra caramba, velho Tá doido Vou deixar ele carregar o cristal um pouquinho Pra ele não ficar chorando no meu ouvido Opa, opa Olha os carinha aqui Já vai tomar Ih, caraca, tô com a skill errada Sai, 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 sai Com a skill de cura Ai Toma Beleza Toma Caraca, errei, velho Que merda Ah, droga Ai Quase me lasquei Ih, agora o grandão Esse grandão enche o saco demais, mano, né Tipo assim, o pior É que ele não morre com a skill, velho Caraca, me acertou ainda, velho Que miserável Tô na pancada mesmo Toma Que isso, velho Ah, sacanagem que ele não vai morrer Caraca, mané Que isso Mano, eu vou puxar aqui, ó Vou curar, velho Bora, bora, minha filha Tá doido Vou morrer de raio Ah, filho da mãe Correu, né Vem cá Pô, o bagulho é igual uma bola de futebol Ai Caraca, mané Que droga, velho Agora ele toma Ah Mano, eu errei Só que sei lá, mano Matou ainda Caraca, velho Matei no bug Velho, tem muitos caminhos, cara Eu nem sei mais pra onde eu vou Eu tô me perdendo Socorro Ó, tem caminho aqui Eu não lembro se foi daqui que eu vim Não sei, mano Caraca, eu não sei mais nada da minha vida Vou atravessar essa ponte aqui, velho Ó, aqui tem outro Totemzinho daquele, né Mano, tem muito caminho, meu Deus Já pra cá é outro caminho já Socorro Deixa eu ver se muda alguma coisa aqui Eu não sei se todos Ele abre só aquela mesma opção Não, é a mesma coisa A mesma coisa, não muda nada Cara, eu nem sei, mano Ó, aqui eu acho que não é nada Ih, caraca, um caminho secreto, mané E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei. Tchau, tchau. 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 Sai, sai, sai. Ai, droga. Nossa, mano. Ainda bem que ele não pulou em mim. Tu viu que eu fico um tempo estunado, mano? Caraca. Opa, quase que eu fui pra cima da skill sozinho. Morreu, trouxa. Bom, galera, pro nosso vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui. Lembrando que os links para download estarão na descrição, tanto para Android quanto para iOS. Na minha opinião, cara, o jogo ficou bem bacana, vai dar pra se divertir bastante, principalmente jogando com os amigos. Lembrando que dá pra jogar com até 4 pessoas, né? E o jogo é cross-plataforma para Nintendo Switch, PS4, Android e iOS. Deixe comentário do que vocês acharam, eu espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.